Como que a GSMA avalia o estágio de preparação para a entrada do 5G no Brasil e na América Latina? Sim, o 5G aqui, bom, de forma geral no mundo ele está em estágio embrionário, a gente tem experiências interessantes de pré-standards, por exemplo, nas Olimpíadas de Inverno da Coreia, a Ásia puxa muito, né? Então, eu acho que antes de mais nada é bom ter em mente que a especificação 5G, ela vai estar totalmente concluída no final de 2019, dezembro de 2019. Então, o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem algumas coisas a superar. Tem ainda muito investimento sendo feito pelas operadoras em 4G para ampliar a cobertura 4G, o que é justo, né? E reaver e pagar por esse investimento. Então, a gente tem por um lado, né? Muito investimento sendo feito ainda em 4G, nós temos as especificações a serem concluídas em 2020. Então, isso para dar uma ideia geral do horizonte. Agora, o que a gente tem que se preocupar para garantir que a gente não fique para trás? Disponibilidade de espectro é central. E aí é importante que o governo no Brasil, governos em geral na América Latina, tenham a sensibilidade de que a regulação para 5G é diferente. As necessidades de disponibilidade de espectro são diferentes. E o quanto o 5G é importante para o desenvolvimento, não simplesmente desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento social desses países. Então, a gente tem buscado trabalhar muito próximo de governos e entidades regulatórias, buscando criar essa sensibilidade e somos otimistas que isso vai ocorrer. Com relação a espectro, o Brasil está trabalhando com cronograma, há uma previsão de se fazer o primeiro leilão de 5G com a faixa de 3,5 no segundo semestre de 2019. O Agostinho Linhares, da Anatel, falou aqui que o Brasil fechou questão com a faixa de 26 GHz e que o Brasil vai liberar também a faixa de 1,5 GHz. Isso para que se tenha pelo menos 400 MHz, 500 MHz para as operadoras. Isto é o cronograma ideal que se tem? A GCMA entende assim? Qual é o cronograma de espectro necessário para ter o 5G? A GCMA busca, claro, trabalhar junto com os governos para ter o melhor cronograma possível. Então, a gente entende que o que está sendo feito é o melhor que a gente consegue fazer até agora e tendo em vista esse horizonte todo que estamos falando, queremos crer que é o suficiente. Quer dizer, temos 26, temos 3,5, temos... Então, quer dizer, a gente está buscando cobrir as diferentes faixas para os diferentes casos de uso de 5G. Então, a gente sempre... Parte do princípio que a gente tem que trabalhar com o possível e que está sendo feito o que deve ser feito. A Itália licitou o 5G, os Estados Unidos vão licitar em novembro e vão licitar sem equipamentos e sem dispositivos disponíveis. É a estratégia? Quer dizer, como é que vocês avaliam isso? Quer dizer, como é que é possível licitar espectro sem ter dispositivo e equipamento pronto? Existe... Em todas as situações desse tipo, existe um pouco da história do ovo e da galinha. É lógico que, de um ponto de vista da indústria, quando a gente pensa em operadoras, é claro que é mais conveniente que todo o despêndio financeiro, ele seja de uma forma que beneficie o cash flow e tudo mais. Então, quando a gente tem alguma coisa assim muito adiante da disponibilidade da tecnologia que vai possibilitar o retorno daquele investimento, parece não ser o ideal. Por outro lado, é uma forma de, digamos, apressar ou fazer com que as coisas caminhem mais rápido. Então, acho que tem os dois lados. No ponto de vista estritamente financeiro, o ideal é que essas coisas ocorram o mais próximo possível de forma que aquilo possa ser rapidamente monetizado e investimento coberto. Mas, pensando de uma forma mais abrangente, não deixa de ser interessante você demonstrar ou ter governos dando o sinal de que sim, queremos ter isso logo. O 5G vai mudar a maneira de se entender telecomunicações? Totalmente. Eu estava falando agora há pouco, numa apresentação inclusive, sobre alguns casos de uso e justamente do caso das Olimpíadas de Inverno da Coreia. Então, ali eles usaram tecnologias 5G que são de acordo com as primeiras versões de especificação ou pré-especificação, para fazer o quê? Coisas como, por exemplo, colocar o espectador na posição do atleta. Então, por exemplo, aquela corrida de bobsled, aquele trenó. Então, imagina que você consegue colocar o espectador na posição real-time, na posição do atleta. E de qualquer atleta que ele queira. Então, imagina o que isso pode causar em termos de mudança da interação do telespectador com o seu artista ou atleta ou o que seja. Esse é um dos casos. Ou realidade virtual 360 real-time também. Quer dizer, o telespectador poder se ver em uma quadra de rock e olhar para todos os lados e ter a visão do que o atleta está tendo. Ou uma outra coisa que é bem interessante que se chama de time slicing, que é aquele efeito como do Matrix, que congela a cena e você também vê o 360. Então, e aqui eu estou falando de só um pedacinho de coisas que o 5G pode habilitar na interação de telespectador com um show ou com um esporte. Mas é um pedacinho, porque a gente tem, por exemplo, veículos autônomos. Isso muda completamente. Ou é internet táctil. Uma coisa que permita que você, à distância, tenha, sei lá, a sensibilidade suficiente para fazer uma cirurgia à distância. Então, o 5G, ele é um habilitador, quer dizer, o 5G não faz essas coisas, mas o 5G habilita que essas coisas se tornem realidade. Então, sim, é um entendimento, inclusive, que ele é um habilitador da próxima revolução que a gente vai ter, que é baseado no quê? internet das coisas, banda extremamente larga, altíssimas velocidades, altíssima densidade de dispositivos. Então, sim, deve mudar. Bastante coisa.